Grupinhão, passei na favela, chavaiano tudão Só? De boa, ó Tamo junto, ó Ô bichão, e aí? Ô beleza? Tá sol né mano? Ô bichão, da hora, e aí? Tá sumido, pô? Nada, tá de boa Tô mano, tô gravando vídeo pro YouTube agora É, fazer nada, só gravando Só gravando Ô, tem como você me ajudar ali não, mano O quê? Vai fazer o quê, mano? Ô mano, eu liguei com a minha mulher, velho, saí de casa Sério, mano? Fui aqui, ó, tá apresadona a bolsa, cheia de coisa aqui Não, demorou, você vai levar pra onde? Mano, eu vou levar ali pra frente ali, mano Ficar na casa de um amigo meu ali Não, eu te ajudo levar aí, mano É que você trabalha na obra, né? É, mano Tem problema de coluna, né? É Cê é louco, hein, mano Brigou com a mulher? Foi Quente mesmo? Quente Cê é louco, hein, mano Que zica, tá a bolsa pesada Tem aqui dentro o quê? O micro-ondas? Nada, foi as panelas, as roupas aí, ó Caramba, mano, sabia não Vai na frente aí, mano Onde que é o caminho? Fiquei Caramba Nunca mais eu te vi aqui, pô É, tava aí, mal Brigou com a mulher Foi? Nada, mas eu também Vixi, mano, aqui acho que tem nada não, hein, mano Acho que não, né, parça Bora, vamos ali pra rua de cima Ver o que tá tendo aí Bota o final aqui, né Tem algum nóio aqui, ó Bora ver, vamos ver Até que tá suave de quarentena aí Bora, tem essa saída, tem ninguém, ó Cai esperta, hein, mano Nada Olha nesse bueira aí, vai ver se tem nóio aí dentro Tem algum nóio nos canos aí, você manda uma coisa, ó Tem não, tem não, suave Tá limpa a parada Vai pra lá Vai pra lá, encolha todo mundo, ó Deixa aqueles caras ficarem moscando Ruazinha aqui, ó Atrapalhando, a gente vai fazer o trabalho nosso aí, ó Os barras aqui, ó Os caras é foda, mano Ainda bem, por isso tem que vir de moto, tá ligado Se vir de carro, se lasca Vamos ficar aqui, ó Fica aqui, ó Será que eles vão passar por aqui? Vai pra caralho, que sim, né Vou encostar a viatura aqui, ó Vou encostar aqui Cadê esses caras, mano? Será que eles cortaram por lá por cima, mano? Aí, senão, não tem saída Ele vai ter que voltar de algum jeito Sou novo aqui na região, não tô ligado ainda, mano Você já é cachorro velho aqui, né, mano? Eu tô, ok, acho que uns 4 anos que eu tô com essa ronda aqui Vamos entrar ali, ó Bora, bora, bora Foda e volta Olha lá, os caras lá, ó Eles vão ali, ó Eles vão ali, sim, pá Deixa aqueles caras ali, ó Vai pegar Não tem ninguém? Não, ninguém Esses caras espertos, tem que ficar espertos Os caras ainda estão ali, moscando Os caras já estão aqui com medo, já viu nós Filha da mãe Estão vindo ou estão indo? Vamos dar uma embaracada aqui, vamos fingir que vai sair fora E aí, vai voltar por onde? Acho melhor nós subir e pegar isso na frente deles Não tem problema Não tem problema Não tem problema A gente não quer dormir vamos lá Tudo sem saída, hein? Tá brigando? Nossa, aí é embaçado, hein, mano? Cê é louco, mano. Agora eu sou youtuber, tá ligado, mano? Eu faço vídeo agora. Aí, quando eu tô de boa, eu venho gravar, né? Faz tempo, que eu não te vi, mano. Cê é louco. Da hora, mano. Caramba, a moça tá pesada demais, mano. Cê é louco, hein, mano? E essa bike aí, cê comprou? É, mano. Mas é fogo, né? Separação, aí depois tem que dividir as coisas, né? Nossa, mano. Sabia não, mano. Mas aí, mano, é da hora, mano. É onde que é pra levar? Não, mas descer aqui agora. Descer aqui? É. Pô, mas aqui embaixo é favela, mano. Não, é aqui, pô. Favela, mano? Não, ó, cê tá com medo. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Imagina depois se os meus inscritos vejam gravando na favela, parça. Cê é louco. Favela, mano. Ó, não tem nem asfalto, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Suspeito. Preciso passar, preciso passar. Vixe, mano, olha os rocãs ali, mano. Olha os rocãs ali, doido. É, enquadrou. Quadrou. Quadrou. Vixe. Deu ruim. Vixe. Parei. Vixe. Lá, vá, vá. Lá, vá, vá. Tá aqui, ó. Volte a velha, tá aqui. Tem o que no bolso? Me fala logo! Celular, carteira... Só mano, tem a bolsa do parceiro aqui, meu mano. Tem o que na bolsa? Não sei mano, ele falou que brigou com a mulher... Se eu achar alguma coisa aqui, você vai sair da empresa. Não, mas ele falou que brigou com a mulher, mano. Ele falou que tá com micro-ondas, panela aqui. Micro-ondas, panela dentro da bolsa? É, mano. Você é o mais trouxe que a gente na conversa. Ah, é meu amigo, mano. E essa moto aí, mano? É minha, senhor? É minha? Tem, tem sim documento. Essa chave aqui é pra quê, parceiro? Essa chave é da casa dele, mano. Chave ainda da casa dele? Você tá vindo da onde, mano? Eu tava gravando um vídeo aqui, senhor. Aí eu trumbei ele ali em cima na rua ali. Aí eu peguei, passei e ele me chamou. Então, cara, vai abrir a casa aqui com a chave dessa aqui, você? Pô, você tá vindo da onde? Tá ali, senhor, mano. Tá gravando, mano? Tô. Revita isso daí, mano. Tá achando suspeito. Tá bom isso aqui. Vamos ver esse daí. Tem alguma passagem, mano? Tem, não, senhor. Aqui, a gente metade. Tem uma passagem aqui, ó. Fica aí, ó. Você vai estar aqui, senhor. Você vai estar aqui, senhor. Você vai estar aqui, senhor. Você vai estar aqui, tá bom. Acho que fica no bolso aqui. Carteira, posso pegar? Cadê a sua, mano? Seu documento. Tá aqui, só no bolso. Carteira, né? Carteira. E o celular tá aqui, mano. Tem mais alguma coisa aí ou tá de boa? Fica aí, você ficou com o celular. Dá o celular na minha mão, rapaz. O celular é seu? É, eu comprei. Dá uma olhada dentro do celular aí, mano. Tô meio suado, mano. É, eu comprei um dia desse. Não tô perguntando se você comprou. Tô perguntando do celular só. Fica quietinho, mano. Você tá... Averiguando aí. Abre a perna aí, filho. Abre direito essa perna aí, mano. Tá limpo. Fica uma pra trás aí, ó. Liga pra central, avisa esses dois aqui, ó. Fechou. Vou passar o rádio aqui. Puxa o RG deles aí e vamos ver. Aí, mano. Puxa ele lá na... No rádio ali, ó. Tá todos os dados dele aí, ó. Vê aí o que você acha. Nathan, Alfredo? É, Alfredo. Alfredo do quê? Tô com gracinha não, hein, mano. Por favor, mantém a ordem aí, ó. Tô perguntando do seu nome. Fala logo. Batei o seu. Pode falar aí que eu quero ver se vai bater aqui. Tem o Gustavo. Gustavo do quê? Tá aí, senhor. Só tem Gustavo, mano. Gustavo do quê? Tem só isso de nome. Tem coisa errada desse maluco aí, mano. É só isso aí, só, senhor. Olha essa bolsa direita aí. Essa bolsa aqui eu tomei suspeita ainda, filho. Vocês conhecem aqueles malucos ali, ó? Não conheço não. Nem moro aqui, mano. Eu moro lá do outro lado. O que vocês tão fazendo aqui, mano? Vocês tão pra quê? Pra fazer maconha? Não, mano. É dele esse bagulho. Não é meu, senhor? Tem certeza, mano? Rapaz, isso aqui tá meio estrago. Isso é louco. Ó, nós tava fazendo uma ronda aqui, ó. Vocês tão ali em cima. Mano, deve ser da casa da mãe dele. Algum bagulho aí, mano. Agora é da mulher dele, agora é da mãe dele. Vamos levar esses dois presos aí, porque já tá me tirando do sério já. Essa água aqui é o quê? Essa água aí é... É pra molhar os pés de maconha? Mano, é dele os bagulhos, não tem nada a ver, mano. Como você carrega as coisas dele, mano? Você é um trouxa, você é um otário. Cara na boca, cara na boca. É, acho que vai ter que levar, hein, mano. Vamos levar esses caras aí, mano. Não tem nem jeito, filho, ó. Sem placa, sem placa. Me explica aí essas motos aí. Pô, mano, a moto é zero. Cumpriu um dia desse. Tá fechado um pouco o detrão, os negócios... Não tem jeito. Não tem como. Vem pra cá. Vem pra cá, como? Então não anda. Deixa em casa, mano. É, é amigo mesmo essa moto aí. Mano, tá dando vários beats, ó. Não tem raze de gravar vídeo não. De ficar em casa. Pandemia, mano. Cadê a máscara? Eu esqueci. E você, cadê a máscara? Não tenho máscara não, senhor. Como assim, não tem máscara? Não tenho não, senhor. Tudo errado. Pegou a moto da mãe dele aqui, ó. Vamos puxar essa moto aqui, ó. Puxa aí o chassi. Puxa aí o chassi. Esse maluco tá de brincadeira com nós, hein, mano. Puxar aqui na viatura aqui. É, deu como fute esse daqui, ó. É, filhão. Infelizmente. Isso aqui já é nosso. Pode sair fora aqui. E você vai ser conduzido, mano. Infelizmente aí. Tem alguma passagem ou é a primeira? Não, senhor. Mas essa moto nem é minha, senhor. Não interessa, mano. Você tá andando com o bagulho, entendeu? Você tem que observar pra ver se tem documento, mano. Tá fazendo aqui assim. Não é assim que funciona o bagulho, não. Essa daqui falou que é nova. Vamos ver. Posso ver aqui também? Pode ser. Se isso for mentira. Não, pô. Tá aqui, ó. Quer que eu pegue o documento, o RG? Não, não tô perguntando pra você pegar o documento. A habilitação é nova, eu comprei. Tô perguntando se é sua ou é roubada. É minha, é minha, é minha. Eu comprei. Palavra de homem, então. Palavra de homem, então. Vamos só ver, então, o que o chassi tem. Não tem problema, não. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos botar uma navinha aqui E a pergunta a pergunta, ela foi com o pai de que dia? Que dia? Eu comprei essa semana Que dia eu tô perguntando? Segunda-feira, segunda-feira já era 16 Que horas? A hora eu não sei, senhor Como assim você comprou um bagulho e não sabe que horas? É porque foi o rapaz da Honda que me ligou num horário aleatório pra mim buscar a moto Então você tem que saber essa hora? Não sei, tô por fora da hora Não, mas você acertou, foi na segunda-feira, mano Na segunda-feira, né? A moto acho que é sua, né? Tá certinho, né? Só tá sem prata, né? Não, isso aí eu entendo Aquele dali Felizmente, seu amiguinho aqui, ó Vai ser conduzido, ó, o primeiro DP ali, ó Se você quiser ir lá, mano, visitar ele Beleza Esse aqui, ó, tá lascado Ó, deu sorte de não querer levar você, hein, mano Só isso mesmo Aqui, ó Tava andando com o cara, sem saber quem é Quase tu roda junto Levando o que? Levando os bagulhos do cara ali, ó Você não sabe nem o que que é Não sei, né, mano Como que não é seu? Se não é dele, não é seu De quem é? Se não é seu espingarda aqui dentro Aí é com ele, mano Então é com ele Então você vai pegar suas coisas E vai, ó Puxar e esse aqui vai com nós Puxar Você vai olhar pra trás, hein? Pode ir embora, mano Calma aí, senhor Vou dar até três Um Dois Três Vamos, 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 cara Vamos, vamos, vamos Esse aqui ainda vai levar a presa Boca chegando aí Olha aí, ó Já pode levantar, cidadão Ó, levanta aí Levanta, filho Bota, que preguiça, mano Você vai ficar um bom tempo pensando dentro da cadeia Vamos pra cá, caralho Encosta aqui, ó Encosta aqui, ó Encosta aqui já Chega de ré, chega de ré Chega de ré Essa ponta aí que vai preso hoje É Bombado Mais um heliante preso aí, ó Isso aí, mano Tava com a moto roubada aí, ó Essa moto com certeza é de algum trabalhador, né? Infelizmente, mano O esquema nós é naqueles molequinhos ali pra nós ver Que pena que o chassi já tá adulterado Infelizmente não vai ter como recuperar, né, mano? É Mas tomara que o trabalhador aí tenha um seguro Se inscreve no nosso canal aí, ó Rokan.com aí, ó Isso aí, mano Se inscreve aí Bora, é só esperar o guincho aqui, ó Levar a moto aqui E bora aí Pode ir, vai Não é aquele mesmo cara lá, mano? Parece que é, hein Esse cara tá muito suspeito, hein Ele é suave Bora, bora, bora Bora Fui de novo aqui, mano Foi mal Foi mal não, foi péssimo Esse bequinho aqui, velho Tô fazendo o que com essa moto aqui Tô andando Tô andando Andando ou dando grau? Tô andando mais, não sei de onde não Sua amiguinha já rodou, mano Tá atrasilhando nova Tá raspada ou não, né? Raspada mesmo? Mano, que que você anda fazendo com essa moto? Você tá caindo Você raspa Ombriagem tá ruim, o que que tá acontecendo? Eu caí uma vez com ela E raspou tudo isso aqui? Caiu, eu virei com ela Virou por quê? Tá dando grau também Não, eu passei a minhão na lombada A moto jogou pulada Ela jogou pulada e ia raspar a traseira Não, mas ela pegou a rabeta Saiu quedando tudo aí, senhor E por que o resto tá novinho Só ali que tá raspado? E essa placa aí, cheia de barro aí? Por quê? Tá querendo tampar a placa? É, que eu moro lá perto da roça E quando eu venho... Muitos outros perguntam onde você mora Limpa? Sabe o que é limpeza? Que é de barro Desculpa aí Desculpa, é fácil, hein Você, filho? Se quiser que não leva preso, beleza Quer agora? Não, não Quer ir preso? Não Então cala a boca, Antão Pra tu ver Acho melhor nós levar isso aí Nem tô achando Esse cara aqui Era pra ele ter ido embora já, né? Avisou ele Ficou rodeando aí, fazendo gracinha É, bora levar? Vamos levar esse cara aqui Vou levar Já que você não tem nada de errado Você pode ir andando Seguindo sua vida aí Pega um ônibus, um Uber Pode ir, mano Um Corre, fi Tô mandando correr E sem ficar com o nojeiro Tô vendo aí, ó Mais um meriante aí Tava aqui, ó Felizmente perdeu a motinha Tava dando grau Dando grau E risco de fazer o que? Tô pela um pedestre aí, né? Ainda bem que ele não tem carteira não Porque aqui tem muito... Olha o tanto de pedestre Sim, muito Então é isso Hoje foi aí, ó Dois Preso Dois Hoje rendeu, hoje rendeu Se inscreve no canal aí, ó Rocam.com Aí, ó Já era, é nóis Vamos bater aí 500 inscritos aí Tchau 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 Tchau